No mutirão de limpeza do último fim de semana na região do bairro Aero Rancho foram retiradas 5 toneladas de objetos que acumulam água ou seja, os agentes de saúde limpando casas e terrenos serviço que deveria ser de obrigação de cada morador mas como infelizmente esta é a realidade de Campo Grande desde 2005 um grupo de pesquisadores da Universidade Católica Dom Bosco passou a investir no desenvolvimento de inseticidas botânicos para reduzir a população do mosquito Aedes aegypti Em casos onde a gente tem uma grande quantidade de infestação nos casos de anemia, não tem outra forma de a gente fazer tem uma condição epidêmica, tem que ser o produto químico o produto botânico, que é o produto que a gente trabalha ele é um produto menos tóxico, por quê? porque ele não trabalha com a molécula isolada eu trabalho com compostos de plantas que foram isolados e que foram então convertidos de uma forma mais fácil de ser utilizada assim ele vai causar menor resistência e menor adaptação do mosquito por quê? porque ele não é uma molécula única que vai reconhecer então é um composto de moléculas que tem no meu produto Foram desenvolvidos dois inseticidas botânicos em pó um à base do líquido da castanha de caju e o outro à base da mamona e os dois já foram patenteados pelo grupo de pesquisa por questões de segurança, de praticidade, de tempo de prateleira o farmacêutico desenvolveu uma formulação em pó e esse pó, além dele ser mais seguro para o aplicador ele tem mais tempo de prateleira também Estes pontos pretos aumentados em 100 vezes pelas lentes do microscópio são os ovos do mosquito Aedes aegypti quanto mais brilhante, mais sadio O grupo acompanha todas as fases do mosquito e constatou que o produto é eficiente O pó pode ser diluído em recipientes que constantemente acumulam água Vai ser usado nas águas ambientais Quais são essas águas ambientais? Calhas, pneus, águas de vasos, águas paradas E por que eu não falei em águas de consumo humano? Porque nós ainda estamos completando alguns testes clínicos O pó também foi testado em animais para verificar a toxicidade Nas dosagens que nós testamos o produto formulado em pó, 10% não teve nenhum efeito para peixes, por exemplo para ratos também Então, ele em termos para ratos e para peixes foram considerados seguros Mas ainda assim, nós precisamos de alguns testes a mais para garantir o quanto que eu posso estar adicionando numa caixa d'água, num recipiente para lembrar o consumo humano Uma fêmea ao longo da vida coloca em média 400 ovos As pesquisas mostraram que a utilização do inseticida botânico na concentração ideal reduz em até 90% a quantidade de ovos por fêmea Por isso, a proposta é controlar o ciclo reprodutor a longo prazo O inseticida botânico é mais um aliado no combate ao mosquito O ideal é que ele seja usado entre os ciclos de epidemia para que num futuro próximo, quem sabe, ficarmos livres dos vetores Eles não se reproduzem mais Eles vão transmitir a doença ou não Depende se eles vão picar uma pessoa que já tem o vírus ou não Então, vamos lá! Obrigado.